Rápido! Eu não quero morrer! Não morre não! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Mulher, tu não vai, porque a gente acabou de conhecer comigo, você não vai. Fui andar na rua com o cachorro, tava passeando bem com a Patrícia. Veio o Moreno, sabe aquele Moreno do jeito que eu gosto, que o policial também gosta? Vim na minha direção, eu tava olhando pra ele e ele falou assim… Cachorrinha bonita, ela tem nome. Aí eu falei assim, prazer, Raiane. Aí ele falou assim comigo, prazer não, privilégio. Prazer comigo é só na cama. Aí eu falei assim, tô querendo almoçar grátis. Como é que faz? Aí minha filha conversa bem, ele pegou meu número. Aí tá assim… Amiga, eu não conheço! Gente que gosta de cachorro e animar essas coisas. Eu falei assim, também gosto, me chama de Luiza Mel. Porque se eu fosse o cachorro, eu seria um pinche, agora que eu tô toda me tremendo. Amor, amor! Oi! O vizinho me deu cem reais… Sério, amor? …para eu subir no pé de coco, pra tirar um coco pra ele, hein? Eu não acredito que tu caiu nessa, não. Ele queria ver tua calcinha, rapaz. Tu acha que eu sou besta, menino? Eu tirei a calcinha e eu se subi. Se quem nasce na Bahia é baiano, quem nasce no rio é o quê? Rio? Sim. É peixe? Hahahaha. Quais são as três camadas da terra? Inferno, terra e céu. Hahahaha. É não. É água, terra e barra. Tenta o nome de três gases. Pedro. Mãe, eu só tô pra prazer. Hahahaha. Se o pior é essa verdade, se eu sei… Qual o barulho que a baleia faz? Sai, moleque! Começa aí, moleque! Começa aí, moleque! Baleia, mulher, ué! Baleia é tua madrinha! Fala, hein? Onde você tá indo? Tô indo no supermercado, garoto. Por quê? Deixa eu ir com você! Por que eu quero ir no supermercado, que ele não é atrás de mim, não, hein? Ei, mãe, eu quero ir, eu tenho nada pra fazer! Ai, garoto, tá bom, vambora! Tá bom, eu só vou escovar os 10. Espera aí, rapidão! Que saco só me atrasou, né, garoto? Eu, hein? Mãe? 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 Mãe que saca? Adivinha quem tá passando a quarentena sozinho? Você, porque eu tenho 5 personagens… Para! O que? O que? O que? O que? O que? O que? É, só se for cabo de vassoura! Qual diminutivo de elefante? Elefantezinho! Diminutivo de elefante? Sim! Mari! Clarões! Oi, pô! Oi, família da senhora! Oi, Marinho! Gente, quem foi que fez o mundo? Jesus! Jesus é uma beijada! Que Jesus é filho de Deus! Então Deus que fez o mundo! Que Jesus botou! E não! O que? O que vocês acham do Brasil? O que vocês acham do Brasil? Eu nem falei começar! Vou já ali cagar ele! Merda! A cobra mais venenosa do mundo! Essa não é uma cobra qualquer! Ela é uma cobra que pode matar até 200, 300 pessoas com veneno de uma picada! Mulher, tu não vai acreditar que tudo aconteceu comigo! Conta! Conta tudo, vai! Tava lá conversando com o boy, né? Conversa vai, conversa bem, mulher! Do nada, ele some e entra o namorado dele! Mentira! Ela falou, escuta aqui, sua piranha! Eu falei assim, piranha não, tá? Solteira! Eu não tenho culpa com seu namorado, vem dar de cima de mim não, entendeu? Eu não tenho culpa, que eu sou gostosa assim… Não, amiga, não tenho culpa! Certíssimo, a gente não tem culpa! Agora essas meninas vêm meter o louco em mim, tinha que meter o louco no namorado delas! Pois é! Eu não tô aqui na minha, curtindo, vivendo! Mas aqui, amiga, falando a verdade mesmo, eu sabia que ele namorava! Eu sabia! Só que o negócio é o seguinte… Caramba, a gente é peixe, né? E eu amo sushi! Eu amo! Como vocês são? Eu amo jogar jogar Christmas! Vamos gravar! E aí